Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, Pyong, Laura Keller e mais famosos devem participar do novo reality show da Record, Ilha. Gravações começam nessa segunda, dia 17 do 5 de 2021. Começam nessa segunda-feira, dia 17 de maio de 2021, as gravações do reality A Ilha dos Famosos, que será exibida em julho pela Record TV. O confinamento deve durar cerca de um mês e meio, que pode se estender até dois meses. Somente a final da atração será exibida ao vivo. Segundo Fábio Oliveira do portal O Dia, esses são os nomes que estão confirmados para o programa. O ex-BBB youtuber Pyong Lee, a atriz e DJ Laura Keller, a influencer Nana Damasceno, ex-mulher do cantor Rodriguinho, Anne Borges, ex-participante do programa de férias com o ex-Mirela Santos, uma das gêmeas da lacração que canta com a MC Loma, o ator Thomas Costa, que é ex-namorado de Larissa Manoela, Negão da BL, que é youtuber e MC, a ex-BBB Antonella, Claudinho Matos, que participou do de férias com o ex, o ex-jogador de Ney e a funkeira Valesca Popozuda, entre outros famosos. Previsto para estrear no dia 25 de julho, o reality A Ilha dos Famosos será apresentado por Sabrina Sato. A estreia será em um domingo, após o Domingo Espetacular, mas o programa vai ao ar sempre de segunda a sábado, às 22h30. Ao todo, serão 40 episódios gravados e a final será ao vivo. Um total de 13 participantes estarão no confinamento. As provas serão de sobrevivência e a cada vitória terá sua recompensa. No entanto, diferente de outros realitys famosos, quem perder a sobrevivência se tornará um exilado e passará a assistir os colegas de outro lado do confinamento, tendo a possibilidade de retornar ao jogo. Afinal, terá apenas dois participantes, o que encontrar mais tesouros e o escolhido pelo público. Com certeza um reality show bem diferente de tudo que a gente já viu e não foi copiado de lugar nenhum. E por certo, nada parecido com nada da Globo, como nada da Record é parecido com alguma coisa da Globo. Xalão galera, fique de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo, tchau tchau.